Fala galera, estamos aqui com mais um gameplay do Frostburn. Da última vez a gente parou aqui no distrito. A gente tem entregue aqui algumas missões. E... Alguns itens que a gente ficou. Level 3, uma espada. Pronto, vamos lá. Algumas considerações. Esses itens vão se quebrando na medida que você vai utilizando. Como saber o quanto eles duram? Cada item tem a durabilidade definida. Essa espada tem durabilidade de 108. Isso quer dizer que eu posso dar 108 ataques. Eu já dei aqui... 16, 24. 24 ataques. Velocidade de ataque, dano... Ataco segundo... O tipo da arma. Corpo a corpo pesado. Isso quer dizer o que? Corpo a corpo pesado... Vai ser definido aqui pelas classes. A guerreiro... Ao que parece ela não... Não tem aquela arma de corpo a corpo pesado. Não tem aquela arma de corpo a corpo pesado. Ela é baseada em... Armadura pesada. Armadura pesada. O Berserk. Longo alcance. E armadura pesada também. A arma, dependendo da que você usa, vai habilitar ou não essa habilidade aqui. A referência é chegar ao nível 5 para poder habilitar o Berserk. Então vamos lá explorar um pouco do mundo. Vai pegar esse Berserk para saber se essa habilidade aqui habilita... Com o Berserk. Com o Guerreiro ele não está habilitando. Com o Guerreiro ele não está habilitando. No caso utilizando essa espada. Vamos lá. Está dizendo para a gente ir para o acampamento. Vamos que é caminho. A gente está indo para o acampamento. e depois vem aqui para o Floresta dos Sossurros. Floresta dos Sossurros. Deve ser esse acampamento aqui. Colher isso aqui. Eu tenho uma porta aqui já. E tenho... Vamos fazer o seguinte. Quando eu clico aqui na... Na missão ele abre essa interfacezinha. Ato 1. Eu tenho essas missões para cumprir. E depois que eu cumprir essas 10. Eu recebo... Esses itens. Show. Mostrou paredes. Não tem paredes aqui. Esse bicho aqui está piscando. É aqui mesmo. Não faz nada isso. Enfim. Vamos lá. Vou colocar uma parede aqui e uma aqui. Ele pede 3. Piso de palha necessário. Piso de palha necessário. Piso. Piso. Para aparecer o telhado assim bonitinho. Fabrico uma mochila. Os projetos. Mochila. Dois couro. Pano e corda. Lembrando. É. Mesmo que esses itens saia habilitando. Você tem que economizar recurso. Então. Você só produz esse item. Esse item. Esse item. Quando pedido. Quando necessário. Se não pediu para construir. Não construa. Não. Porque. Pode ser que apareça uma missão. Que você tem que construir ele. E você já construiu. E perdeu. Os recursos. Vá para a floresta dos seus sorros. Lá temos. Calma aí. Calma aí. Puxa. Lá temos. Lá temos. Certo Guardar alguns itens aqui Que eu não vou precisar Na floresta Esse aqui eu vou levar Vamos lá Outra coisa Essa espada Ela é muito boa Para o nível inicial Então não vou gastá-la Vou remover ela E criar Uma arminha simples A lança A lança é mais do que necessário No início Puxar aqui a frutinha Essa pedra Vai ficar por aqui também Vamos lá Para a floresta Dos sussurros Vou pegar o bicho aqui Essas frutinhas Vamos, vamos, vamos Floresta de sussurros O drop da zona Coro, carne, pedra, fruta e madeira Dois livrinhos aqui Ó, já ganhei um De construir as paredes E fabrico uma mochila Ganhei também Não vou receber esses itens Porque eu não sei Porque eu não sei se eles vão Para a minha mochila Ou para uma caixa de menstruação Temporária Então eu vou deixar Para receber eles Quando estiver de volta No acampamento Aí eu verifico Pronto Mate três inimigos Ó, uma coisa que eu percebi É Quando ele está agachado O golpe que ele dá No inimigo É Pode dar um adicional Um crítico Ele é o dano normal E agachado Por trás Pode dar um crítico Ou não Vamos lá Vou pegar um aqui sozinho Esse aqui Olha a quantidade de vida Na barra dele Que tira Quase toda Agora vamos ver Um ataque normal Tira muito menos Bauzinho Pernil Praço d'água E Três de povo Pegar tudo Vamos lá O porquê É interessante Aí Você me viu O porquê É interessante Que está sempre Utilizando O agachar O agachar É bom Porque Nesses mais fraquinhos Você só dá dois golpes Então você Economiza sua arma Ó Corte três árvores Na floresta Dos seus soros Passa uma fogueira No acampamento Então ele está dizendo Que é pra voltar pro acampamento Eu só vou Continuar matando aqui Esses Esses monstros Pegando recursos Depois volto pro acampamento Vou dar uma acelerada No vídeo Voltei aqui Já Colhi o que eu podia colher Porque Minhas bolsas Ficaram cheias Minha lança Quase quebrada Tá tudo ok Consegui upar Vários levels Só Matando os monstros Da área verde E colhendo Alguns recursos Toda vez que você Colhe Algum recurso Por exemplo Essa pedra aqui Ela te dá Dez de XP A árvore Dá trinta Porque Cai trinta galhos Trinta tronco A árvore Te dá trinta de XP Porque Dropa Três galhos Dela É o equivalente A você colher Três galhozinhos Desse no chão A diferença É que Esses galhos No chão São mais difíceis De encontrar Aqui no mini mapa Essas Árvores Você já Consegue visualizar Bem bonitinho E sabe Se tem ou não Outra coisa Que você pode fazer Clicar aqui Em automático Ele sai Pegando tudo Que tiver Isso no caso Se você tiver Espaço Na mochila Vamos continuar Voltando lá Para o O acampamento Para fazer Essa fogueira E depois Falar com a dona da taverna Em Nova Rheim Segue o fluxo Economizar tempo Passa uma fogueira Fogueira O inventário Está cheio Toda vez Que você constrói Uma coisa Vai para seu inventário Dependendo do que seja Então vamos lá Eu não sei Eu não sei se esse jogo Aqui faz Igual aos outros Porque se você Tiver na sua base Todos os itens Que tiverem Nos seus baús São acessíveis Pelos projetos Vamos fazer Esse teste Acho que é só isso Pronto É assim também Todos os trontos De madeira Estão no meu baú E eu consigo Utilizá-los Então É tudo acessível Faço uma fogueira No acampamento Aqui Construir Colocar aqui Na frente De casa Veio que apareceu Zero de dois Então eu posso ter Duas fogueiras Dentro do meu Acampamento Faço uma bancada De carpinteiro Ixi Acampamento Eu preciso de três Ferros Não Minério de ferro Não é ferro Não Eu sei que tem Aqui Já drogo Logo os três Colocar ela aqui Do lado de fora Certo Receitas Eu posso fazer Cineiro cozida Sopa de cogumelo Sopa de grosilha Carne assada Carval Carval Bom, então Eu tenho Tem aqui Esse daqui Tem madeira Vou colocar a carrinha Pra assar Mas por enquanto Tá suave Vamos ver essa bancada Vamos ver essa bancadinha O que é que ela faz Tábua de pinheiro Tábua de Tábua de carvalho Colocar a madeira Aqui pra Vai que a gente Precisa mais pra frente E a gente tem Sessenta aqui Dá certo Uma coisa que eu disse É Nunca fazer Esses itens Se não pedir Mas quando fizer Tá sempre utilizando ele Isso aqui Sempre esteja Utilizando com carne Com carvão A bancada Ela sempre Colocando madeira Pra cortar Pra fazer As tabuazinhas Precisa de pedra E madeira Pegar madeira Quedro Com precious Amin Com Às Pronto. Construiu a casa do cobrador de impostos. Pronto. Tudo em Nova High. Bora dar só uma viagem. E entregar as missões. Que bacana esse jogo. Pelo menos no início. Que tá upando bem rápido. Não sei como é que vai ser. Depois de level 20, 30, 40. Porque a tendência dos jogos é essa. Você nos primeiros levels. Você. Opa. Bem rápido. Vai aumentando a dificuldade. Uma lojada. Pra negócios. Pra eles viram. Quando tiver recurso. Pronto. Pra construir o banco. Eu já não tenho. Um bom. Recusto suficiente. Um baú pequeno. Fale com a dona da taverna. Ó. Eu já percebi que. No minimapa tem itens. Itens não. No minimapa tem ícones. Que representam as coisas. A lojinha. Dois NPCs. É. Um NPC que eu não sei do que é. Que eu tô vendo as perninhas dele aqui. É o cobrador de impostos. O cobrador de impostos. Aí tem esse aqui. Que é. A. A dona. Dona da taverna. Faça dez porções de suco e groselha. Pronto. Fabrica um baú. E dez porções. Dez porções de groselha. Ela na fogueira. O baú precisa de madeira. E o que. Corda e folha. Vamos ver aqui. O que é que esse cara. Precisa. Tábua. Que a gente já colocou pra fazer. Madeira. E tábua. Certo. Então o que eu vou fazer. Eu preciso de mais madeira. Vou levar esses itens. De volta. Pra minha. Pra minha casa. Pro novo acampamento. Do meu acampamento. Eu vou lá pra floresta. Pra pegar mais recurso. Pegar mais folha. Cordas. Cordas geralmente dropa de. Desses montes. Desses grosos. Esses mortos vivos. Vamo lá. Ó. Tem um monstrinho aqui. Vou matar ele. Só pra quebrar. Essa lança. Pronto. Tábua. Só preciso de uma. Dessa tábua. É. 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 com essa espada esse arco tá me parecendo um arco normal então vou utilizar aí esses dois aqui vá para os penhascos e baldo faça duas poções de suco são essas frutinhas aqui que eu faço o suco de groselha vou precisar de mais duas telas será que aqui no acampamento tem tem O que é que esse carinha tá fazendo aqui? Sim, eu preciso de pedra, quatro pedras. Pronto. Terminei a missãozinha dele. Fazer o que agora? Vou pegar mais recursos. No início eu vou fazendo as missões de pequeno recurso. Tá dizendo que é para ir para Penhasca de Baldu. Já o ato dois, o ato um. Já terminamos todos. Já tá para receber. Não vou receber agora. Não, vou receber só essa arma que eu estou sem arma. Que aí eu já vejo para onde vai. É, veio direto para a mochila. Então não receber os itens quando estiver fora de casa. A menos que você precise muito e tenha espaço nas mochilas. Enfim, vamos lá. Penhasca de Baldu. É para acolher pedra. Pedra. O foco aqui é pedra. Olha. Um evento de uma carroça. Carneficina para os gigantes. Armar uma emboscada para os forasteiros. 26 minutos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou completar aqui. São 26 minutos. Eu posso terminar aqui e voltar lá e pegar os itens. Passo por casa e deixo todos os itens. E aproveito o tempo. Pronto. Consegui o Vapo Penhasco. Agora garante 3 rochas. Ah, doido. O cara está pegando. Algum que ele já matou todos os... Matou todos os monstros. Melhor ainda. Ativei o automático. Pegando os recursos bem bonitinho. Eu preciso fazer uma picareta. Mas eu vou fazer uma chavinha. Porque assim ó. Já pego mais madeira aqui. E faço uma picareta. Não fez a picareta. Pronto. Me molha. Pronto. Vou botar só duas. Vão para pegar uma chavinha. Você vai começar. Para pegar uma chavinha. Essa curandeira foi esperta Ela deu a última picaretada na rocha Aí o loot vai pra ela Já vi isso duas vezes aqui Uma lá em cima e uma aqui embaixo Então é intencional Ela ficou paradinha e esperou pra dar a última lapada Vamos lá Mata três inimigos Não tem mais inimigos aqui porque eles mataram tudo Então pra não perder lá o tempo Do evento Eu simplesmente vou sair, voltar pra casa Deixar os índices e correr pro evento Vamos agilizar Tchau 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 Já foram três Deixa eu colocar esses índices aqui Meu Deus Meu Deus Acho que eu não vou precisar desses itens aqui Vou levar o mínimo de item possível É um evento Pode ser que tenha muitos itens lá Corre, 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 corre Show Show Aqui a carrocinha Carnificina Estende esse 35 minutos Necessária classificação Ah Nível 70 Não chega nem perto Eita Logo uma marreta Dá pra ver Dá pra ver no minimapa Que tem aqui O loop desse gigante Siga Calma Tá Calma Outro looter. Ah meu Deus, olha uma arma de looter. Fiz a festa. E tem dois quartéis aqui. Tem um item com força aqui. Vou pegar tudo. Outro aqui. Ah. Calça. Estarradou até agora. Limpar primeiro aqui para poder ganhar os itens. Gigante. Uma vela. Outro de item. Eu nem sei para que serve, mas... Vai que no futuro serve. Então, é bom pegar tudo que for diferente. Isso aqui. Aqui já peguei. Aqui já peguei. Aqui já peguei. Aqui. Aqui. Ah, e uma bota. Tô feito. Eita. Aqui. Vou usar isso aqui para poder pegar o item. Madeira. Vai-se embora. Esse cristalzinho vem. Carne. Carne é fácil de pegar. Eita. Eita. Tudo aqui no machado. Causa dano. Consegui alguma coisa que eu não vi o que foi. Olha. Montei o set todinho. Que difícil decisão. Vou colocar essa clava. Esse cacetete. E jogar fora. A lança que é fácil de fazer. E pegar. Escana de dragão. Com certeza vai servir para criação de mais itens. Eita. Acho que é uma para. Deitar o doidinho ali. Essa aqui eu já peguei. Mais escama. Coisa boa. Eita. Esse aqui já foi logo no início. Aquele ali eu sei que não foi. Não vou substituir nada por carne por enquanto. Eita. Isso aqui é bom. Você se desparta como um objeto com uma ilusão. Acalma. Opa. Bom. Para se livrar. De monstros perseguindo a pessoa. Não estou vendo mais loot. Só estou vendo monstros. Eu vou ver. Não estou vendo mais. Eita. Um. 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 É, acabou os itens. Acabaram os itens. Foram itens bons. Uma arma de mago mapá que é escavar tesouros e se defender. Tipo de arma corpo a corpo pesada. Bem provável que o Berserk... O Cacetete também. A clava. Deixa eu ver se apá também. Então, o que for, de corpo a corpo pesado, habilita o Berserk. Berserk. Vou usar o peito para completar o motor. Voltar lá para casa. Guardar os itens. Vamos ver as próximas missões. Compa esquecida. Droga. Dezoito minutos. Meu Deus. Não posso deixar esses eventos. Vou ter que ir nele também. Não sei se é evento de início ou é aleatório. Se eu perder ele, talvez ele nunca mais apareça. Então, vou atrás dele também. Vou logo entregar aqui os itens. Já tem cinco. Faltam só mais duas. Ainda não sei usar esses itens direito, então vou só guardar. Levar isso. Não sei como é na tumba. Não sei não. Não sei. Vou levar esse inverno para a turma. Não sei. Não sei. Isso aqui também não sei usar, vou ter que fazer outro baú para poder guardar mais itens. Não sei se na tuba vai precisar decidir, não vou levar de qualquer jeito, vou arrumar até onde tem que passar a tumba. Cori. Atombé aqui Beleza Se tem alguma coisa por aqui Eita Atombé aqui Vou entrar logo só pra Acelerar aqui Já vai dar quase uma hora de jogo Tem até um baúzinho aqui Vou pegar tudo Poxa, eu pensava que era o baú Eita Isso aqui não dá nem pra pegar de surpresa Nenhum da frente É a habilidade de diminuir a vida Ou é a defesa dele Vamos ver o que ela faz Ataque circular Ataque circular causa 20% de dano Em todos os inimigos próximos E reduz a defesa deles por 5 segundos Aumento de dano causado em 20% Reduz a armadura em 10% Até um pouquinho civil É bom e é Você só faz isso quando sabe que o inimigo é lento E não consegue te dar um golpe sem você conseguir se esquivar Eu ia fazer cagada Eu ia entrar com a vida Ok, eles estão droppando A gente tem 3 portas Vou começar aqui de cima Opa, do baúzinho Lembrando Não aperta duas vezes rápido No item de encher a vida Porque ele vai enchendo devagarzinho Se você apertar de novo Ele não vai encher o mesmo que Encheria se você esperasse Muito bom Coisinha aqui de água Sobre de groselha Chá de groselha Se não tem isso Tem pra esquerda e direita Eu vou na estrada direita Eu vou o máximo que eu puder pra direita Depois vou descer pra esquerda E de chamar Ó, uma situação dessa Que ele vai castar o poder E jogar em você Dá pra você utilizar a raiva Que diminui sua defesa Mas aumenta seu ataque Porque é que ele vai A gente vai extinguir sua defesa Aqui é que ele vai Muita Tem que phrase Umei Porque ele não evoluiu A vida Que fetade Ah Sua Sua E aí E aí Ah E aí E aí E aí E aí Sai Sai E aí Sai 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 Ele tem um atraso graças a Deus Olha que coisa boa E aí E agora vou começar É aí nas outras portas Ixi Estranho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Corrido grande, no minimapa eu estou vendo que tem uma porta escondida ali. Vamos lá antes de eu continuar aí. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para ver se tem mais coisa. Tem outra porta aqui no início que eu não tinha visto. A porta parece que está fechada, então vamos lá mesmo. Vamos abrir logo essa porta aqui. Eita, outro gigante. Sai! Eita! Eita! Meu Deus, vai em um morro! Ah, bicho arrochado! Põe em um morro! Vai! Tocha, fonte de luz não é a pior arma, então dá para usar como arma. Só que o dano é pouco. Mas dano de queimadura, então queima o inimigo. Deve ser bom. Como é que a gente sabe se é bom ou não? Testando! Vamos ver como é que ele... Tem um pouco item de vida. Tem um pouco item de vida. Tem que economizar bastante. Tem que fazer mais ou não, só para garantir que essa espada é boa. É, a espada eu consigo usar o Berserk, essa tocha eu não consigo, tenho que economizar, esse daqui deve ser o altar, e agora, vamos embora, qualquer coisa é corrida, eita, carinha tá ali, isso aqui é a entrada, o canto tava fechado, ai tem item de vida, tem item de vida, picarita forte, não tenho picarita, por favor tenha mais item de vida, vamos lá, vamos lá, sai, boa, olha a vida, sai, boa, show, um arco da hora, uma calça, sai frasco vazio, e, sai esse, não, sai não, vou usar esse suco, não sei pra que serve isso, vai que precisa, eita porra, ufa, graças a Deus, não é nada, ai, ganhamos um monte de itens, não morremos, cadê, um arco, um arco, desses aqui, foi, foi, uma coleta boa, vamos sair e voltar para o acampamento, ai meu Deus, voltar para o acampamento, liberar as mochilas, finalizar a missão das poções e, 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 e vamos ver o que é que tem mais, aqui, tudo aqui, é, colocar tudo, e isso daqui, vai 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 vai, é, guardar uma calça inteira, guardar, não vou usar esse ali, eu só preciso dessas dioses aqui e essa espada não espada é forte eu vou usar assim com essa tocha mesmo mas ela fica queimando peraí vamos lá durabilidade 84 é, parece que ela não fica queimando não tá durabilidade 84 pronto ainda faltam duas eita eu pensava que era uma frutinha para o suco isso deve ser mais muito mais, quer ver tem uma bandeira vermelha ali eu não vou ainda olhar o que é aquilo aqui aparece monstro enfim fizemos dois eventos além da floresta conseguimos vários itens e upamos até o level 9 por enquanto é isso galera valeu se inscreve no canal e até a próxima tchau 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 Obrigado.